Falar nisso, sou fanático pelo pãozinho francês, Aline. Ô coisa boa, como eu amo pão. Pão I love you, pão I love you. Você também gosta, Aline, de pão? Eu amo pão, sou apaixonada. Não devia comer tanto, mas eu adoro pão. Quem não gosta, né? Ele vai bem com tudo, com manteiga, com queijo, com ovos, com mel. Tem gente que come pão de todo jeito, né, Sérgio? Você falou aí do dia da alimentação, mas hoje é o dia mundial do pão, que foi instituído no ano 2000, lá em Nova Iorque, pela União dos Padeiros e Confeiteiros. E a história do pão, Sérgio, é bem antiga, viu? Ela tem mais de 6 mil anos, que conta a história de quando os egípcios descobriram a fermentação. Aqui no Brasil, o pão foi trazido pelos portugueses. Eu falei franceses porque a gente lembra logo do pão francês, que é o mais consumido pelos brasileiros. Aqui a gente chama de pão jacó, tem gente que chama de pão cacetinho, cada região ele tem o nome, mas lembrando, não é só o dia do pão francês, não, é dia do pão, de todo tipo de pão, pão doce, pão de queijo, hoje é dia do pão e como é bom comer pão, hein, Sérgio? Uma delícia! Quando eu chego numa padoca, numa padaria, aí eu peço um pãozinho francês, Aline, quentinho, quentinho, aí eu abro o pão com a faca e coloco aquela manteigazinha e ela se derrete. É bom demais, Júnior! Ai, que delícia! Você sabe que lá no sul chama-se cacetinho, tem gente que se surpreende, né? Aí você chega na padaria e o cara te pergunta, você quer um cacetinho? Não, não, deixa pra depois.